Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu estou aqui para trazer uma palavra bacana e fantástica para você. Imagina você conhecendo uma pessoa e essa pessoa diz o nome dela. Você pergunta qual é o seu nome e essa pessoa simplesmente ela diz o meu nome é Eu Sou. Aí vai ficar aquela dúvida em você, mas eu sou quem? Eu sou o quê? E ela dizer novamente para você, eu sou, o meu nome é Eu Sou. Você vai dar risada, você vai pensar que essa pessoa é louca, essa pessoa é maluca. Ninguém tem o nome de Eu Sou. Tem que haver algum nome, tem que ter um nome, um sobrenome. Eu Sou não é nome de ninguém, mas Deus, Ele disse isso para Moisés. Esse foi o primeiro dos nomes que Ele disse para Moisés. Vamos ler em Êxodo no capítulo 3 e no versículo 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vieram os filhos de Israel, e lhe disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhe direis? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá os filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eu sou. Mas eu sou quem? Eu sou o quê? O Senhor precisa me dar um nome para que eu possa dizer aos filhos de Israel, e para que eu possa chegar diante de Faraó e falar que alguém me enviou até a ele, para falar. Quem é você? Qual é o seu nome? Moisés, o meu nome é eu sou. É o suficiente. Imagina você conhecendo a pessoa e ela não te dá mais detalhes dela, simplesmente eu sou. Mas Deus, Ele tinha uma estratégia nesse nome de eu sou. Ele tinha uma estratégia de como trabalhar com esse primeiro nome, ou com esse primeiro título. O povo de Israel estava vivendo a maior escravidão da história da humanidade dentro do Egito, já fazia 430 anos que eles estavam sendo escravizados pelos egípcios, escravizados pelos faraós. Então, já havia muitos anos, então Deus aparece para Moisés e conversa com Moisés, se apresenta para ele, e quando Ele pede para que Moisés vá até Faraó e os filhos de Israel para falar dele, então Deus disse para Moisés, eu sou. E aí por trás desse eu sou, existe o grande segredo. Eu sou o quê? Eu sou quem? Deus, se Ele tivesse dito, eu sou médico, Ele não poderia se titular em outra coisa, porque Ele deu um título de médico. Se Ele falasse, eu sou advogado, Ele não poderia ser médico, somente advogado. Se Ele dissesse, eu sou libertador, Ele seria só libertador. Mas foi por isso que Ele disse, eu sou. Eu sou tudo aquilo que vocês quiserem que eu seja. O que você quiser que eu seja, eu sou. O povo de Israel precisava de um grande libertador naquele momento, Então Deus deixou em aberto para eles o sobrenome, eu sou. Eu sou o libertador de vocês nesse momento. Então Deus estava entrando como libertador do povo de Israel. Se Ele dissesse, eu sou o médico que te sara, Ele não seria o libertador. Se Ele dissesse, eu sou o advogado que julga as suas causas, que defende as suas causas, Ele não seria o libertador. Deus, Ele não se rotulou para que o ser humano não desse a Ele somente uma autoridade. Então Ele disse, eu sou, porque Ele pode ser para você aquilo que você quiser que Deus seja. Se você quiser que Deus seja hoje médico para sarar essa doença, Ele será o seu médico. Se você quiser que Ele seja advogado para defender a sua causa, Ele será o advogado. Se você quiser que Ele seja o juiz, Ele será o seu juiz. Aquilo que você quiser que Deus seja na sua vida, Ele vai ser. Se você quiser que Ele seja prosperidade, Ele será prosperidade. Porque Ele disse, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Então, se você quiser que Ele seja a felicidade, Ele será. Se você quiser que Ele seja a paz, Ele será a paz. Porque Ele disse, eu sou o príncipe da paz. Eu sou o leão da tribo de Judá. Meu amigo, eu não sei qual é o problema que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é a situação da sua vida nesse exato momento. Mas Deus, Ele disse para você agora. Eu sou. Eu sou. Agora, o título, o sobrenome, é você que me dá. É você que me dá o sobrenome que você quiser me dar. Se você quiser que eu seja a paz no casamento, a união, eu serei. Se você quiser que eu seja a porta de emprego para você, eu serei. Então, meu amigo, não importa o seu problema. O que importa é que Deus é. Mas Ele é quem? Ele é o quê? Ele é aquilo que você quiser que Ele seja. Ele é aquilo que a sua necessidade precisa que Ele seja. Esse Deus é maravilhoso por isso. Até no princípio, Ele pensou em como agir na nossa vida. Ele será para você o que você quiser que Ele seja. Então, Deus vai ser. Vamos ouvir hoje o que é que o cristiano tem para nós. Quais foram os nomes que o cristiano escolheu para nós. Ok? Bom dia, cristiano! Olá, bom dia, Wender Silva! Pois bem, vamos começar aqui hoje falando alguns nomes, mandando um abraço. Eu quero mandar um abraço em especial, em particular, aqui hoje para Giovanni de Jesus. Marta Farias da Silva. Isabela Pessoa. Jéssica Estefani Navarro. E para o amigo Paulo Fernando. E para o amigo Paulo Fernando. Pois é, está aí o abraço de vocês. Continua assistindo os vídeos, continua divulgando os vídeos. E aí, o nome dos próximos inscritos será falado. Continua assistindo aí, pessoal. Um abraço a vocês e até amanhã. Então, está aí. O cristiano escolheu esses nomes hoje para mandar um abraço. Se inscreva no canal para você ter o seu nome falado aqui pelo cristiano. Para você ter um bom dia especial pelo cristiano. Você precisa se inscrever no canal, fazer os seus comentários no canal. Existem canais que têm apelidos muito complicados, muito diferentes. Então, para você ter o seu nome, o seu sobrenome falado pelo cristiano. Coloca o seu nome por completo, ou o primeiro nome, ou o segundo nome, nos comentários do vídeo. Assim, nós poderemos ler e escrever o seu nome para que a gente possamos lembrar aqui no momento. Tá ok? Um abraço a você e até amanhã.